Queria fazer a barba, cara. Beleza, você já tem horário marcado? Não, não marquei horário, você pode me atender agora. Não marquei horário? Então, cara, posso sim, cara. Posso sim. O próximo horário é só daqui a duas horas mesmo? Tá bom. A gente tá com um método novo, cara. Uma técnica nova pra tua barba aí. Ah, legal. Vamos ver. Ah, então vem cá, cara. Vem cá, já fica à vontade, cara. Só vim por aqui, ó. Aí, ó. Fica tranquilo aí. Pô, cara, eu tô me sentindo um desenho do pica-pau, cara. Lembra? Você já assistiu? Já. É do teu tempo? Sim. Ah. Quer que faça algum desenho, alguma coisa aí, cara? É só contornar ela mesmo. Então, ó. Então, tem um método novo aqui, cara. Que hora que você vai gostar, vai ajudar até a desenhar aí a tua barba, tá, cara? É um método novo, você vai gostar. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo, que é um método bem novinho aqui, ó. Pronto. É um método aqui, como sou de barba. Só tem maluco nesse programa. Calma, calma, calma. Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí, calma. Calma aí, rapaz. Calma aí, é. É um método... Não, calma aí. Vai fazer o quê? Hoje eu vou cortar o cabelo. Cortar o cabelo? Isso aí. Então, beleza, cara. A gente tá com um método novo aqui. Aham. Topa? Topo, vamos aí. Então, vamos lá, cara. Vem cá, vem cá. Fica à vontade, cara. Só vim pra aqui, ó. Opa, cabelo bonito, hein, velho? Gostou? Ô, gostei, cara. Vamos ver se fica melhor, né? Vai ficar. Isso aqui é... Isso aqui é que tipo de corte aí? Ah, então. Eu quero que você faça um degradê assim e pode cortar só as pontinhas em cima, por favor. Ah, tá. Um degradê e as pontinhas? Exatamente. Ah, tá. Fica tranquilo. Só que é o seguinte, a gente tá com um método novo aqui, tá? Então, você é o nosso primeiro cliente com esse primeiro método que a gente vai fazer agora em você, tá? Então, fica tranquilo, tá? Que eu vou pegar as coisinhas aqui, então, tá? Que isso? Você tá louco? Não, calma, 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 calma. Tem um gelzinho, é combustão capilar, é combustão capilar. Vai ficar bom. O gelzinho, ó, vai demorar pra crescer. Não, você vai gostar, cara. Você vai gostar. Fica à vontade. Bem bolada, bem bolada. Volta aqui, ó. E aí, galera, você aí, olha aí, presta atenção, entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.